Sim, sim, eletrônicos e principalmente celular pode sim atrapalhar a qualidade do sono. Pelo seguinte motivo, a luz LED, a luz do celular, ela tem uma grande quantidade de luz azul. A luz azul, ao entrar no olho, ao ser percebido pela nossa retina, ele vai causar uma percepção errada de luz e vai acabar atrapalhando o funcionamento da glândula pineal, que é a glândula que produz a melatonina, que é o nosso hormônio do sono, que regula o nosso sono. Então, por isso a gente recomenda que à noite você comece a evitar o uso do eletrônico, principalmente o celular, ao menos que ative o filtro de luz azul, caso o celular esteja, mas idealmente que realmente afaste, que desligue ou que não pegue mais no celular a partir de certo horário. O ideal é que seja em torno de uma hora antes de dormir. Viver Melhor, um programa voltado à qualidade de vida e ao seu bem-estar. Viver Melhor, um programa voltado à qualidade de vida e ao seu bem-estar.